Oi, minhas belas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu trago pra vocês receitinhas que eu estou dando a Sofia na alimentação dela, né, no dia a dia, na janta, no almoço, enfim. Que ajudam muito o problema que ela tem, né, que é a paralisia cerebral e também pro intestino preso, tá? Principalmente, gente, pro intestino preso. Eu espero muito que vocês gostem, então já deixe bastante like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo de hoje. Falei em alguns vídeos pra trás pra vocês aí que eu tava mudando a alimentação da Sofia e teve mãezinha que já me chamou no direct, já deixou aqui nos comentários, pedindo as receitas pra mostrar como é que tá sendo essa mudança que eu tô fazendo na alimentação da Sofia. Antes da Sofia eu comia o básico do básico, sabe? Eu não punha nada de diferente na alimentação dela, mas ela meio que come de tudo, só que vocês sabem que tudo batidinho, bonitinho, não pode ter pedaço, tá? Então eu tô assim, ah, vamos fazer o seguinte, vamos gravar então essas receitas, né, algumas receitas e liberar pro canal. Então vai ser também uma atualização, né, de como tá sendo a alimentação da Sofia agora, ela com 5 anos, tá bom? E bora lá, gente! E no vídeo de hoje eu tô ensinando pra vocês, mostrando pra vocês, 3 receitinhas que eu faço aqui em casa com a Sofia e que tá dando super certo e vou mostrar o passo a passo certinho. Duas delas é comida normal, assim mesmo, e uma é um suquinho. Por quê? A Sofia também é uma criança que ela não é de beber água de jeito nenhum, já tem que ter água de coco saborizado, de vários jeitos e ela não bebe, ela chega a fazer até vômito, ela não gosta. Então a Sofia necessita muito de líquido, muito de água pra melhorar os rins dela, porque ela já chegou até a dar infecção de urina, porque ela não bebe água. Então acabou que eu descobri uma receita de suquinho aqui, né, que dá super certo e ela gosta bastante, bebe demais e assim, foi o auge assim pra Sofia, sabe? E então enfim, é isso. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, então fiquem aí com a receita do passo a passo e se vocês gostarem, eu trago a parte 2 pra vocês. Nessa primeira receita, gente, eu vou usar abóbora, tô colocando ela assim picadinha, vou usar batata baroa e batata normal, mas às vezes eu coloco também inhame. Então se o que eu tiver dentro da geladeira eu vou usando, sabe? Vou picar tudo isso em pequenininho. A batata baroa, por ela ser mais durinha e mais difícil pra cozinhar, mais demorada, eu gosto de picar elas bem miudinhas assim. Em uma panela eu vou colocar gordura mesmo de porco, mas se você não tiver, pode colocar azeite ou óleo de coco, tá? É o que eu uso pra fazer a comidinha da Sofia. Vou deixar isso daí dar uma derretidinha, vou colocar um pouquinho de alho, sabe? Bem miudinho, bem pequenininho, bem triturado. Vou deixar esse alho dar uma dourada e logo depois eu vou colocar os nossos legumes todos picadinhos. Vou dar uma mexida nisso daí, ó, como a mama é complicado, mas eu vou mexer tudo isso. E eu já vou pra parte dos temperos. Coloco um pouquinho de sal, sal sempre pra menos. Adoro usar cebola, alho e salsinha pra temperar. Coloco um pouquinho também aí de sazão, sabe? Embarra. E coloco a água já fervendo até tampar e pra isso tudo cozinhar. Depois de tudo isso cozido, eu vou pra parte de triturar no mix, tá? Se você não tiver um mix desse, pode usar liquidificador também. A Sofia não pode comer pedacinho porque ela engasga. Então tem que misturar tudo pra virar uma papinha mesmo. Depois de tudo amassadinho, bonitinho, eu vou colocar 3 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem. Se o seu filho não tem problema, assim, de intestino preso, pula essa etapa. Mas como a Sofia tem muito, eu uso sempre esses óleos, assim, naturais pra soltar o intestino dela. E o resultado final fica assim, gente. Fica uma delícia. Bora pra segunda receita que eu amo. Peguei um brócolis, tá? Cozinhei ele certinho, bem cozidinho. Vou triturar ele também no mix pra ficar bem miudinho. Como eu falei pra vocês, se vocês não tiver um mix assim, pode ser liquidificador. Não tem problema nenhum. E logo depois que tiver tudo amassadinho, triturado, eu vou colocar uma colher de óleo de coco. Pode ser óleo de coco, pode ser o azeite de oliva, mas todos eles tem que ser extra virgem, tá? E esse aí com óleo de coco, gente, é muito gostoso. Porque fica um cheirinho super gostoso e o sabor muito bom. Se você não tem o brócolis, pode ser couve-flor também. A terceira e última receita é um suco de manga. Porque, como eu expliquei pra vocês no começo do vídeo, a Sofia não é de beber água, mas ela ama esse suquinho de manga. E é um suco de manga, gente, básico, tá? Pico aí, já descasco a minha manga, pico ela toda no liquidificador, tá? Os pedacinhos dela. E vou bater ela, gente, com um pouquinho de água de ameixa. Essa receita da água de ameixa já tem no e-short aqui no canal, tá? Vai nas partes desses vídeos curtos de short, vocês vão achar a receita dessa ameixa, de água de ameixa, que é uma delícia. E é muito bom também pra soltar o intestino. Então, tudo que leva água, assim, eu gosto de usar essa água de ameixa pra ajudar no intestino da Sofia. Aí, eu coloquei também as três ameixas que estavam dentro da água. E eu não adoço, tá? É só ameixa mesmo que tá adoçando a manga. Então, por isso que é bom você fazer o suco com a fruta bem docinha. Vou bater tudo isso, já vou jogar e colocar no recipiente pra deixar dentro da geladeira. E pra dar a Sofia, eu diluo essa polpa com água, gente. Se vocês gostou do vídeo de hoje, dessas três receitinhas aí, já deixe bastante like. Já deixe aqui nos comentários também que vocês querem uma parte 2, que eu trago umas outras receitas também, tá bom? E é isso. Aça tá mais ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!